Bom dia, bom dia turminha do Infantil 3, vamos aguardar os nossos amigos chegarem para a nossa aula, o dia de hoje está muito, muito legal, bom dia, o sol vai acelerar a nossa aula, o dia de hoje está muito, muito legal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Vamos ver quem está chegando. Bom dia, Eitor! Ai, tudo bem, Eitor? Tudo bem, Eitor? Tudo bem, vamos aguardar os nossos amigos, para a gente começar a nossa rocha. Bom dia, Eitor! Bom dia, Lucas Melo! Tudo bem com vocês? Hoje vai ter uma coisa muito legal. Vamos cantar a nossa musiquinha do Bom Dia, Turminha? Bom dia, amiguinhos, como vai? Legal! Bom dia, Eitor, como vai? Legal! Bom dia, Lucas, como vai você? Legal, Lucas! Bom dia, Eitor, como vai? Legal, Eitor! Bom dia, Maria Lindeira, como vai? Bom dia, Maria! Bom dia, Tia, Annalise, como vai? Legal! Bom dia, Turminha, como vai você? Bom dia, Annalise, como vai? Você está muito linda, Annalise! Vamos cantar a música da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou E já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe no que está com tete Vamos cantar a música da Borboletinha, turma? Borboletinha está na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pia E o Borboletinha está no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pia Bom dia, bom dia, Maria Lindeira Bom dia, Lucas Bom dia, Annalise Bom dia, Annalise Bom dia, Annalise Isso Ai, 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 isso Olha, agora é a hora da nossa aulinha, isso Ai, 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 vamos lá Ei, turma, eu vim falar aqui Uma novidade muito legal Vocês lembram da história do hipopótamo Que tomava banho na banheira? Quem lembra dessa história? Tia Anny, ele tomava banho na banheira Ah, e a história do sapo? Que o sapo não lavava o pé Ele ficava chulé E o chulé, opa Era um cheiro ruim Desagradável São duas histórias Completamente diferentes, não é verdade? Porque o hipopótamo tomava banho Cuidava do seu corpinho E o sapo, ah, seu sapo Que bombeira Não lavava o pé E ficava com chulé Ai, que papo Quem aí toma banho? Isso, todo mundo tem que tomar banho Tomar banho é um hábito de higiene E nós precisamos cuidar do nosso corpinho Quem aí lava as mãos? Isso, lava as mãos, isso Maria Oliveira, lava as mãos Lucas Melo, lava as mãos, Lucas Ana Liz, lava as mãos Por que que precisamos lavar as mãos, turminha? Antes das refeições Depois das refeições Quando a gente foi em algum lugar Por que que tem que lavar as mãos? Alguém sabe? Para não acumular sujeira Nas mãos Senão vai ficar cheio De bichinho De bactérias Ai, precisamos lavar as mãos Precisamos cuidar do nosso corpo, turminha Nós precisamos Quem aí escova os dentes? Isso, todo mundo precisa escovar os dentes Antes e depois das refeições Porque senão o nosso dente vai ficar sujinho Vai criar cara Vai doer A gente vai para o dentista Precisamos escovar aqui os dentes Precisamos cuidar do nosso corpinho Turminha Quem aí lava os cabelos? Quem que lava os cabelos? Quem usa shampoo no cabelo Para lavar os cabelos? Porque se a gente não lavar os cabelos Vai ficar cheio de sujeirinha Ai, se ficar com sujeira Vai ficar pedosinho Vai criar bactéria Bichinhos Turminha Eu quero Passar para vocês Um vídeo Um vídeo Falando sobre a nossa higiene Sobre o cuidado que precisamos ter Temos que tomar banho Escovar os dentes Lavar os cabelos O que mais, turma? Quais outros hábitos de higiene Que a gente precisa fazer? Quem aí corta as unhas? Precisamos cortar as unhas Olha o enzo Pentear os cabelos Precisamos Precisamos, turminha Precisamos escovar os dentes Olha só, turminha Precisamos nos manter sempre limpinhos Porque senão A sujeirinha E o cheiro desagradável Não pode acontecer Nós temos que tomar banho todos os dias Escovar os dentes Escovar o cabelo Lavar Cortar as unhas Tia Ana Vai passar para vocês um vídeo Prestem atenção, turminha Para vocês, ó Escutarem direitinho Tá bom? Vamos lá Hoje eu acordei com muito pique para brincar Não posso esquecer De meus dentes escovar Higiene é muito importante Então vamos cantar Como esforço a luz Gosto de brincar De bola e engenheiro Minhas mãos devo lavar Sempre que eu for ao banheiro Higiene é muito importante Então vamos cantar Com os fofossauros Cado meus brinquedos É hora de descansar Tomo o meu banho Antes de deitar Higiene é muito importante Então vamos cantar Com os fofossauros Oh yeah! Isso mesmo, turma! Precisamos Ótulos manter limpinhos Tomar banho Escovar os dentes Lavar os cabelos O que mais que a gente precisa fazer? Sim Pentear o cabelo O que mais? Cortar as unhas Lavar a roupinha Temos que fazer tudo isso Porque é importante Lavar as mãos Não pode esquecer De lavar as mãos Da Ananina Não! Porque senão Vai ficar cheio De bichinhos Na nossa mão Ei, turma! Eu trouxe aqui Uma amiguinha Quem aí trouxe um amiguinho? Quem aí está com um amiguinho De você? Mostra para a tia Anny Isso, Maria! Muito bem! Olha só O que a tia Anny Tem também Uma banheira Nós vamos Dar um banho Nos nossos amiguinhos Para eles ficarem limpinhos Para eles não ficarem sujos É! Ó Vamos colocar Dentro da banheira Com o ar Vamos andar lindos Cadê o ser? Vamos banhar Ó Vamos dar banho Nos nossos bonequinhos Isso, Maria! Ó Estou lavando Ai, olha como ela está gostando Vamos, Ana Lindo Vamos, Ana Lindo Vendo Dando banho Agora Peguem aí O sabonete Cadê o sabonete? Vamos passar o sabonete O nosso amiguinho O nosso amiguinho Isso, vamos lá Vamos lá Passando o sabonete Para ficar Bem limpinho E cheirosinho E cheirosinho E cheirosinho Pronto Agora Peguem aí O shampoo Cadê o shampoo? Vamos passar Um pouquinho Do shampoo Vamos lá Turma Isso Ó Lavando bem a cabeça Isso aí, Lucas Bastante Para tirar a sujeirinha Do cabelo Isso, Juju Muito bem Ó Agora Vamos pegar O condicionador Turma Para ficar Molinho também O cabelo Né? Vamos lá Estou passando O condicionador No cabelo Da minha amiguinha Da minha boneca Para ela ficar Limpinha Cheirosinha Ah Muito bem Estou gostando De ver Ó Vai ficar Cheirosa Limpinha Agora Pão, 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 pão Cadê o creme dental? Cadê o creme dental? E a escova? Ó Tia Anny pegou aqui O creme dental E a escova Nós vamos Ó Escovar Os dentes Do nosso amiguinho Vamos lá Turma Escovando os dentes Escovando os dentes Para ficar Para ficar Bem limpinho Os dentinhos Escovar Depois das refeições Precisamos Escovar Os dentinhos Ah Tia Anny já escovou O dentinho Da nossa amiguinha Vocês também já escovaram O dentinho deles? Sim? Faz assim, ó Sim Combinado Agora Cadê a toalha? Nós precisamos De uma toalha Quando a gente sai do banho Não é verdade? Ó Tia Anny vai deixar Bem aqui do lado A banheira Vou enxugar Agora Minha amiguinha Ó Olha Ela está Bem limpinha Agora Muito bem Vamos enxugar Vamos dormir Enxugando O nosso amigo Que já está Bem limpinho Bem limpinho E agora Nós precisamos Pintear o cabelo Do nosso amigo Cadê o pinte? Cadê a escova? Vamos pintear Isso, Inzo Nota 10 Parabéns, Annaline Olha, Lucas Estou muito orgulhosa De você Muito bem Maria Júlia Muito Ah Maria Oliveira Pinte aí O cabelinho Vamos lá Pronto Nossa Tia Anny Ficou Cheirando Vamos cheirar Vamos, ó Ai Que cheiroso Está limpinho Sabe por quê? Porque a gente Cuidou do corpinho Deles Com os cuidados Da higiene E é dessa forma Turquinha Que a gente precisa Fazer com a gente Mesmo Precisamos, ó Banho Pintos Eu vou deixar A minha amiguinha Aqui Do ladinho No nosso Livrinho Lá no nosso Livro da nossa Escola Ó Tão, 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 tão Quem está com o Livro da escola? Isso Muito bem Sim, assim Por que que é importante Lavar as mãos Turminha? Qual é a página, tia? 26 Página 26 Todo mundo já achou? Quem aí lava as mãos Turminha Antes de comer Maria Eu quero escutar Você agora Você lava as mãos Antes de comer Antes das repensões Professora Eu não comece Você lava as mãos Antes de comer Sim Maria Júlia Maria Júlia Você lava as mãos Antes de comer Maria Júlia Sim Isso Lucas Melo Agora é você Você lava as suas mãos Antes de comer Lucas Sim A gente precisa Lavar as mãos Annalise Agora você Annalise Você lava as mãos Antes de comer Mãe Sim Sim Ó Precisamos Lavar Isso Quando você vai comer Antes de você comer Você precisa fazer o que? Isso Eu boto o sábado Lavar as mãos Lavar as mãos Precisamos lavar as mãos Antes da refeição Por que que isso é importante Por que isso é importante? Por que turma? Quanto a tira Por que que eu não vou te lavar as mãos? Para não criar sujeirinha Bactéria Bactéria Olha Juju Precisamos lavar as mãos Para não criar sujeirinha Bactéria Precisamos sempre manter Saudáveis Olha só Quais objetos Vocês usam Para cuidar do corpo Vocês usam o pente? Sim Então vamos marcar Vamos lá O pente Vocês usam o pente? Isso Vocês usam a escova de dente? Sim Sim Vamos marcar também A escova de dente E agora? Vocês usam o creme dental? Quem escova os dentes com o creme dental? Ah sim Então vamos marcar Vamos marcar também Vocês usam shampoo? Quem usa shampoo para lavar a cabeça? Os cabelos Isso Marcando o shampoo Sabonete Quem usa aí o sabonete? Na hora do banho Então vamos marcar também O sabonete Sabonete Muito bem turma Protetor solar Vocês usam? Sim? Ah Se vocês usam Então também vamos marcar Essa opção Ei turma Todos esses objetos Que vocês marcaram Servem para quê? Para que serve turminha? Para os cuidados Com a nossa Com a nossa Eginha E o nosso corpinho Para nos manter Limpinhos Ei turma Eu quero chamar aqui Uma pessoa Muito especial É Ela vai vir aqui Falar com vocês Quem é que quer falar com ela? Vocês querem saber quem é? Eu vou chamar ela Para falar com vocês Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Eu! O que será? Quem será? O que será? Oi Ana Lu Marju Maria Oliveira Luz Tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito muito Maria Maria Oliveira Tia Daísa quer falar com você Maria É Maria Ana Lins Olha só O que vocês aprenderam hoje na Alminha O que foi? Podem falar, Turminha Tirem um pouco Pra vocês falarem com a Tia Daísa Eu quero ouvir Tchau O que você aprendeu no banho? O que você aprendeu? Hoje eu estou fazendo Pra tomar banho Pra tomar banho E Maria Maria, me mostra Me mostra Esse amiguinho, Maria Oliveira Quem vai chegar? Quem vai chegar? Ana Lins Ana Lins Ana Lins Oi, Betoel Tudo bem com a gente? Vocês estão com saudade A salinha da escola? Não Eu vou chorar Eu não acredito Viu? É pra dar um monte Marju 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 Meu amor Que saudade de você Cadê Maria Valentina, gente? Que não vai pra sala Lucas Mostra pra Tia Naísa O seu brinquedo Lucas 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 Cadê a moça pra Tia Naísa O seu brinquedo? Não Que você deu banho Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Tantulis Ei, turma Chegou a hora agora De a gente dizer tchau Vamos dar tchau Vamos lá Vai 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 Lindo Lindo Tchau Ana Lês Tchau Tia 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 Bye, bye, Maria Oliveira! Bye, bye, Annalise! Bye, bye, Luca! Bye, bye, Lucia! Júlia! Tchau, dormida! Tchau, Annalise! Tchau, tchau! Tchau, Annalise! Linda, linda! Tchau, Dad! No!